Solenidade também em comemoração ao Dia Nacional do Bombeiro Militar. O evento reuniu autoridades no quartel do 6º Batalhão, na Rua São Paulo, região central de Governador Valadares. Oficialmente, a data é 2 de julho, domingo, mas foi antecipada para hoje, aproveitando o dia útil. A solenidade em comemoração ao Dia Nacional do Bombeiro Militar reuniu autoridades no quartel do 6º Batalhão. No local, a presença estimada do sargento expedito Sérgio de Farias, incluído nas fileiras do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais, em 7 de julho de 1959. O comandante, o tenente-coronel Luciano Barbosa de Souza, prestou o anúncio da tropa ao pioneiro, como forma de homenagear os veteranos que serviram na unidade. Entregas de medalhas de mérito militar, comenda distinta a premiar os militares em reconhecimento aos bons e leais serviços prestados ao longo da carreira junto à corporação e desfile da tropa em continência ao comandante, alegraram o evento.